O cantor sertanejo Matheus Aleixo, da dupla com Cauã, ele passou por uma cirurgia de emergência para tratar um cálculo renal, um problema que atinge milhões de brasileiros. No palco, apenas Cauã. Nas redes sociais, o cantor sertanejo Matheus explicou por que não esteve no último show da dupla, no Rio Grande do Sul. Nessa foto, Matheus aparece internado no hospital e conta Tomei um susto na noite passada. Tive que passar por uma cirurgia de emergência para tirar um cálculo renal que desceu para o canal da uretra. Pensa em uma dor terrível. O cantor ainda disse que por recomendação médica está em repouso para se recuperar. O cálculo renal, também conhecido como pedra no sins, é uma doença causada pela formação de substâncias minerais dentro do sistema urinário. São como grãos de areia que se juntam dentro do rim e formam uma pedra. Os cálculos podem ficar dentro do rim, ir para o ureter, que é o canal que leva a urina do rim para a bexiga, ou na própria bexiga. A doença pode ter causa genética ou ser provocada por um estilo de vida inadequado. Segundo os médicos, os casos estão aumentando. Um em cada oito brasileiros terá cálculo renal ao menos uma vez na vida. Na maioria dos casos, quem tem cálculo renal apresenta sintomas. O mais conhecido deles é a dor intensa na região lombar. Quando isso acontece, a recomendação dos especialistas é procurar imediatamente um médico urologista. O problema é que, em outros casos, a doença é silenciosa. E quando o paciente descobre, já está em estágio avançado. Foi o que aconteceu com a Silvana. Há mais de 15 anos, ela sofre com pedra no sins. Na maioria das vezes, as pedras eram expelidas sem necessidade de cirurgia. Mas na última crise, as dores diminuíram e ela demorou para procurar o médico. Quando fez o exame, recebeu uma notícia preocupante. No dia que eu cheguei no consultório e ele olhou meus exames, ele já me encaminhou diretamente para a cirurgia. Falou, você vai fazer a cirurgia hoje. E o que estava acontecendo? A pedra era muito grande, ela entupiu o canal da ureter e a urina estava voltando e o meu rim começou a enchar, a dilatar. Silvana fez alguns tratamentos para preservar o rim, mas não teve jeito. No começo do ano, ela fez uma cirurgia para tirar o órgão. E hoje toma uma série de cuidados para garantir o bom funcionamento do outro rim. A alimentação, água, tem que ser muita água, né? Se você toma dois, eu tenho que tomar praticamente o dobro, né? E evitar muitas coisas, o estresse, o nervosismo, no meu caso, por causa da pressão. Porque sobe a pressão e acaba afetando o rim também. Fazer um tratamento preventivo, segundo os médicos, é fundamental. 50% dos pacientes que tiveram um cálculo vão ter outro em cinco anos, se não cuidarem dos hábitos. Ricardo já teve três crises fortes e resolveu mudar completamente o estilo de vida. Eu tirei o nosso sal branco, eu tirei 100%, praticamente, o refrigerante da minha alimentação, tá? Alimentos que continham ou contém açúcares refinados, tá? Eu também evito eles consideravelmente. E esse vai ser o nosso assunto do quadro E aí, doutor? Participe com a gente, mande suas dúvidas, suas perguntas. Já vi gente falando aqui que é a pior dor que tem. Na verdade, a fala que a gente escuta é que essa dor, né? A dor da pedra nos rins, só se compara à dor do parto, no caso de mulheres, né? Por isso, a gente deve estar sempre atento e cuidar muito bem dos nossos rins. Vem cá, vamos bater um papo com ela, a nefrologista. A doutora Olivia Coutinho, muito obrigada, doutora, pela sua participação. Boa tarde. Boa tarde. E também a Clara Ribeiro. Clara, ela tá aqui super preocupada, né? Ainda mais agora com essa reportagem, você já teve dois episódios, então, de Pedra nos Rins. Dois episódios. Como é que foi? A primeira vez eu tava na casa da minha mãe, né? E comecei, no dia anterior, sentindo muita dor nas costas. Como eu achei que era coluna, eu enfiei torcilax. O dia inteiro tomando torcilax, o dia inteiro. Aí, quando foi no outro dia, quatro horas da tarde, eu tive o primeiro desmaio. A febre veio, assim, fumegando. Aí, eu vomitei. Aí, meu pai, né, na época, me trouxe pro PA na cidade, né? Do pronto-socorro lá. Aí, eu já tinha visto outro desmaio lá, né? E muito enjoo e muita dor na perna, senti muita dor na perna. Aí, o médico que tava lá, o clínico já falou, não, a gente vai te internar. Porque isso é pedra. Só que como é interior, ele só faz exame de sangue, urina, não tem uma ultrassom abdominal, nada. Aí, ele já me botou no soro e tomei um antibiótico injetável. Aí, eu fiquei a noite toda até parar a dor. Era assim, era uma dor que vinha e dava aquele calor e dava, esfriava. E era uma dor, assim, insuportável. Uma queimação nas costas que eu não tinha posição de ficar. Só que você tá falando, tá doendo em mim aqui agora. Agora, doutora, quando chega a um ponto desse, igual a gente viu na reportagem, né? Que até então, no início, ela é silenciosa. Mas quando chega num grau desse, é porque o negócio já tá gritando mesmo, né? É, na verdade, o que acontece é o seguinte, Roberta. Os cálculos, eles vão se formando aos poucos, de maneira silenciosa. Quando a pessoa tem dor, é porque eles começam a migrar pelo trato urinário. Eu sempre falo pros meus pacientes o seguinte. A gente tem os dois rins, de cada rin sai um caninho, que é chamado de ureter, que vai levar o xixi, que é formado no rin, até a bexiga. Da bexiga, sai um outro caninho, que é a uretra, que é por onde sai o xixi, né? Então, quando o cálculo que é formado lá no rin, ele começa a migrar, ele começa a andar e descer, é o momento que a pessoa tem dor. Entende? Então, muitas vezes, ela já tem a doença há muito tempo e não sabe e só vai saber quando chega nesse ponto. E como que essas pedras se formam, doutora? Então, na verdade, o que acontece é uma saturação da urina. Eu sempre dou o seguinte exemplo, né? Se você pega um copo, que eu acho que fica fácil de entender, enche esse copo de areia, de açúcar, por exemplo. São aqueles grãozinhos de açúcar, né? Aquilo ali, se você botar um pouquinho de água, o que vai acontecer? Vai ficar aquela coisa meio grossa? Não vai? Tá. E aí, aquilo ali vai formando com o tempo, se você deixar um tempo, não vai formar como se fossem umas pedrinhas de açúcar. Vai dar uma cristalizada, né? Exatamente, é isso que acontece. Quando você tem... São duas situações. Ou você tem um aumento das quantidades de algumas substâncias. Então, por exemplo, cálcio, fósforo, ácido úrico, enfim. Algumas coisas que são capazes de se saturar, de se ligar e formar uma pedra. O que poderia ajudar a impedir isso? É a quantidade de água que a gente bebe. Porque se você pega esse mesmo copo de açúcar, que está com um pouquinho de água, e você enche de água, o que acontece com aquele açúcar? Ele se dilui, não é? Então, você acaba... É por isso que a água é importante, para que a gente consiga evitar. Mas não é só isso. Existem pessoas, porque a gente estava até conversando antes, você perguntou se existem pessoas que têm uma tendência. Eu sempre brinco que cálculo não é para quem quer, é para quem pode. Tem gente que nunca vai ter pedra na vida, mas tem gente que vai ter pedra inúmeras vezes na vida, como foi o caso dessa menina que a gente viu ali. Na reportagem, a gente viu agora uma mulher que há 15 anos sofre com isso, doutora. Eu fiquei assustada, falei 15 anos, é claro, eu também quase caiu para trás aqui, né? Caiu mesmo. E perdeu o riso, se eu não me engano. Ela precisou retirar, né? Então, mas vamos lá. O que acontece? É uma coisa que pouca gente sabe, que eu queria muito aproveitar essa oportunidade para chamar a atenção. É o seguinte, a pessoa que tem pedra, acontece exatamente isso. Se ela tem uma dor, ela vai para o pronto-socorro e muitas vezes ela vai ser atendida ali pelo médico do pronto-socorro ou então ela vai ter que ir para um urologista. O urologista é o médico que vai fazer o procedimento cirúrgico ali para retirar a pedra, enfim, alguns procedimentos que vão, de repente, quebrar a pedra para que ela saia, enfim. Só que depois é muito importante que ela procure um nefrologista, que é o médico clínico. Por quê? O nefrologista, ele vai investigar a causa do cálculo e vai poder, então, tentar prevenir o aparecimento de novas pedras. Eu, por exemplo, tenho pacientes que ficaram anos e anos tendo vários episódios de pedra e que depois que procuraram o nefrologista já estão há pelo menos 5 anos sem ter nenhum episódio. Mas é uma informação que ninguém sabe. Que ninguém sabe, né? Ah, está resolvido ali na hora e as pessoas, às vezes, não buscam a causa, não sabem o que realmente foi o motivo daquela pedra no rim. E aí você também não fez isso. Eu nunca fui no nefrologista, para falar a verdade. E como a gente chama a alimentação muito pesada, gordura, refrigerante, né? Eu nunca fui de cortar essas coisas, né? Sempre fui muito exagerada nisso, né? Então, e eu não tomava água, quase nada, né? Por favor. Não, agora eu tomo. Agora eu falei com ela. Não, agora eu tomo água direto. Mesmo assim, eu falei que hoje eu estou com um pouquinho de início de cistite, mas eu tomei um analgésico, né? E faço esse contorno. Mas eu vou procurar, realmente, ela aqui, ó. Agora vamos lá. Aí é a primeira vez que a pessoa passar por alguma cirurgia? Não, aí é igual que eu falei para a doutora. Eu fiz tratamento por 14 dias com antibióticos, 7 dias injetáveis e o restante cápsula. E repouso, muita água, muito suco. E na época eu estava até para ficar naqueles dias, então até o médico falou que ajudou um pouco. Então, quando eu fui no banheiro, eu tive aquela, tipo, como se fosse botar alguma coisa para fora. Isso. Então, como eu estava com absorvente, quando eu tirei eu vi areia, mas muita areia, não era pouca areia, não. Sério? Sério. Aí eu começo... Gente, eu falei, graças a Deus. Que era exatamente a... Já que você usou, né? De forma lúdica para a gente entender. É areia. Comparando com o açúcar, né? Exatamente, está vendo como é que bate aí as informações. E a segunda vez? Como eu conversei com ela, eu tenho doença autoimune, né? E eu faço tratamento com um tipo de remédio. Só que quando a dor está muito forte, eu entro no antibiótico, no anti-inflamatório. E eu não posso tomar anti-inflamatório. E eu já tive duas crises que eu fui para o PA, por quê? Eu cheguei lá com dor e eles me deram o tramadol. Injetava, né? E até na hora foi tudo bem. Vim para casa, eu não estava conseguindo urinar. Só urinava pouquinho, 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 pouquinho. Falei, meu Deus, volto para o PA de novo. Aí lá eu não lembro o que eles me deram que eu consegui urinar. Entendeu? Não aquele jato de urina, porque demora alguns dias para voltar ao normal. Então, hoje eu tenho muito cuidado. Às vezes, quando eu tomo algum remédio, eu fico pensando, gente, aí já começa a doer as costas. Por exemplo, hoje, no caso, até eu conversei com ela. Eu estou com uma dorzinha nas minhas costas, né? Se piorar, eu... Já fica morrendo de medo, né? Já está bem. Eu vou no pior, entendeu? Mas eu sei que eu preciso, porque eu tomo muito remédio. Inclusive, a gente tem aqui uma chuva de comentários no Facebook. E aí o Gilberto Marcelino fala, o excesso de remédios também pode ter pedras no rim. É verdade, doutora? É, não são todos os remédios, né? Existem algumas medicações que realmente podem causar cálculo em algumas pessoas, mas não são todas. Por exemplo, você não vai tomar remédio de pressão e vai ter cálculo, né? De uma maneira geral. Mas existem algumas medicações, por exemplo, topiramato, que é uma medicação que pode ser usada para tratamento de enxaqueca. Indinavir, que é usada em doenças de pacientes, por exemplo, com HIV, enfim. Existem alguns medicamentos que sim, mas não são todos, não. Senão a pessoa pode ficar com medo de tomar remédio e não querer mais tomar achando que vai dar pedra. Isso não é necessariamente uma verdade. Olha o comentário da Luciane Barcelos. Boa tarde a todos. Estou com oito cálculos e aguardando a cirurgia. A dor é incomparável a outra dor, sinceramente, né? A pessoa... Como é que fica esse limite da dor, doutora? Ela está aguardando a cirurgia. A Clara falou que ela chegou também, a sensação de desnaio. Eu pedi para morrer. E aí, como é que fica isso? Então, olha só. A grande questão é o seguinte, é que a dor, apesar de ela ser muito intensa, a dor em si não é um problema no sentido assim, de que vai causar alguma coisa para ela. Qual é a nossa grande preocupação no paciente que tem agudamente um quadro de cálculo, de pedra no rim? Ou seja, que apresentou aquele quadro de dor de repente. São duas coisas. Uma, a possibilidade de infecção urinária, como você falou que teve febre. Isso é muito sério, porque o paciente pode evoluir com uma doença chamada pelonefrite. Isso aí. Que é uma infecção alta dos rins, que é uma doença que pode ser grave o suficiente para te levar para um hospital, causar até uma infecção generalizada. Esse é o primeiro ponto. E, em segundo lugar, o risco é a pedra obstruir a passagem da urina. Quando ela começa a descer naquele caninho que eu falei, ela para ali no meio, o xixi tenta descer, não consegue, e aí ele fica represado no rim. Esse rim começa a aumentar de tamanho. Isso também causa dor. Essa situação chama hidronefrose. De repente, tem alguém aí que já viu isso escrito no ultrassom. O que acontece é que a hidronefrose, se não for tratada a tempo, pode causar perda da função do rim. Tem gente que perde o funcionamento do rim, definitivamente, porque não consegue resolver isso a tempo. Então, realmente, provavelmente, se ela está esperando a cirurgia, porque, apesar da dor, não deve ser um cálculo obstrutivo. Eu quero acreditar nisso. E aí, você, às vezes, vai manejando o paciente com medicação para dor, mas é uma situação complicada. Olha só, tem mais comentários aqui. Neida Maria também participa. Boa tarde. Roberta, eu tenho 56 anos. Ela quer saber se ela pode acabar desenvolvendo pedra nos rins, porque ela gosta muito de tomar uma cervejinha. É um alimento que pode contribuir, doutora? É uma bebida que pode contribuir? Pode, pode. Por quê? Na verdade, assim, o que acontece? A alimentação é uma das coisas mais importantes para a prevenção de formação de pedras nos rins. Então, um dos papéis do nefrologista é exatamente mostrar isso para o paciente. O que acontece? A cerveja pode aumentar a pessoa que tem ácido úrico elevado. E uma das pedras que podem se formar é pedra de ácido úrico. Mas isso não vai acontecer com uma pessoa que toma um pouco, né? O que eu falei, é para quem pode, não é para quem quer. Tem gente que não vai desenvolver, mesmo tomando uma cervejinha. Se ela nunca teve até hoje, eu acredito que não vai ser um problema para ela. Perfeito. Jonaí Roberto também participa aqui com a gente no Facebook. Boa tarde. Qual é a diferença da pedra nos rins e pedra na vesícula? As dores são as mesmas? Todas as duas têm que operar ou cura sem cirurgia, doutora? Não, vamos lá. São coisas completamente diferentes. A dor da vesícula é uma dor que acontece aqui em cima. A gente chama de hipocôndrio direito, que é essa parte alta aqui à direita no abdômen. Então, ela fica aqui mais ou menos. Não sei se está dando para ver. Tá, está sim. E é uma dor incólica, então você sente aquela cólica. Muitas vezes o médico vai fazer um exame que ele aperta, assim, você tem uma dor intensa naquela região. E pode estar acompanhado de vômitos e tal. A dor dos rins, ela costuma ser uma dor lombar, que ela pode irradiar, ou seja, ela pode vir para a região inguinal aqui, na virilha, tá? Pode, às vezes, descer para ter a sensação que vai para a perna. Pode vir aqui para a frente do abdômen e está, muitas vezes, acompanhado de náuseas e vômitos. Às vezes, para a pessoa que não tem, que não sabe, ela vai ter dificuldade de identificar. Mas para o médico não é difícil de identificar, tá? Ele falou uma outra coisa no final. Ah, sim, você pode sumir sozinho. As pedras no rim podem ser expelidas, tá? Você pode, se as pedras forem pequenas, muitas vezes isso acontece naturalmente. Agora, se for na vesícula, a gente não quer que ela saiba. Se ela sair, ela pode obstruir os canais biliares. Isso é uma coisa muito séria. Então, muito provavelmente, a não ser que elas sejam muito pequenininhas, na maioria das vezes, você tem que fazer cirurgia. Perfeito. Creuza Alves também participa com a gente aqui no Facebook. Creuza, um beijo para você. Ela disse, minha filha é de 18 anos, só tem um rim. E aí, dias atrás, ela estava sentindo muita dor na barriga. E aí, constatou que era infecção nos rins. E olha que ela bebe muita água. E aí, nesse caso, doutora, mesmo bebendo muita água, né? A gente vê que pode, ainda assim, ter complicações, né? Pode. Isso pode acontecer com quem tem um rim ou dois rins, né? O que que acontece? Nessa idade, provavelmente deve ser uma menina, não sei a idade dela. 18 anos. Então, nessa idade, assim, não estou dizendo que é o caso dela, tá? Mas assim, por exemplo, vida sexual ativa é uma coisa que influencia. Porque você pode ter saída de bactéria ali, né? Durante a relação sexual. Há o hábito de se limpar errado. Muitas vezes tem gente que não sabe que não pode se limpar de trás pra frente. Acaba trazendo bactéria do ânus, né? Pra frente. Às vezes, uma queda da imunidade por algum motivo. Então, tem pacientes que são diabéticos, que podem ter maior risco de infecção urinária. No final das contas, assim, beber água ajuda muito. Mas ela não necessariamente vai te impedir de ter infecção urinária ou ter pedra. Mas você vai estar fazendo a sua parte pra diminuir a chance. Olha só, tem mais comentários aqui. Tem um especial pra você, Clara. É, cadê o maridão falando assim? Tadinha do meu amor, Clara. Essa dor é insuportável. Amo muito essa mulher. Tá aí também o remédio que ajuda nessas horas, né, Clara? É, eu não vou contar o caso dele, não. Fala pra ele que eu não vou contar. Ele também já teve pedra nos ins? Não, teve outra coisa. Teve outra coisa. Depois você conta pra gente. Outra pauta, tá? Outra pauta. Mas é mais comum nos homens do que nas mulheres, doutora? É mais comum nos homens, ou seja, provavelmente por conta dos hábitos, né? Mas assim, não temos uma explicação muito clara, tem coisas que a gente não consegue ter, mas é mais comum em homens, mais ou menos o dobro, se não me engano. Eu tô vendo a Clara toda desconcertada aqui, tá sentindo alguma coisa? Tô um pouquinho nas costas. Tá com dor nas costas. Doutora, pra quem já teve, quem tem esse histórico, quando que a gente sabe que tá na hora da gente procurar o médico de novo? Igual a Clara tá aqui incomodada, sentindo dor nas costas. Será que é a pedra de novo? Ela tem que ir, né? Na verdade, o ideal é que, mais ou menos um mês depois da pessoa ter te dou a expulsão das pedras, ou então ter feito algum procedimento cirúrgico, ela já procura um nefrologista pra começar a fazer investigação e faça esse acompanhamento pelo menos uma vez por ano. Se ela não fez isso, no menor sinal de dor é bom procurar, porque vai fazer muita diferença pra prevenir novas crises. Dei mais perguntas, o nosso tempo tá acabando, mas só mais uma então. Quem toma cálcio todos os dias, corre o risco de ter cálculos, doutora? Então, vamos lá. Essa é a pergunta da Olga Maria. É uma boa pergunta. O que que acontece? Se você tem aumento da excreção de cálcio, ou seja, da saída de cálcio pelo xixi, você pode ter um aumento do risco. Como é que a gente vai saber? Com o exame? É o exame que vai fazer, que vai mostrar, né? O que que acontece? Se ela tá tomando cálcio, talvez seja porque ela tá tendo... Deixa eu tentar explicar. Às vezes é o contrário. Vamos lá. Às vezes ela já tem uma perda maior de cálcio que tá causando uma perda óssea, uma que ela tá tratando isso. Então, assim, é difícil de dizer o que pode acontecer. A gente teria que avaliar o paciente como um todo pra poder chegar a uma resposta sobre isso. Então, não consigo te responder se exatamente vai acontecer. Teria que ver todas as doenças associadas, entendeu? Mas provavelmente só pelo uso do cálcio, se for na dose adequada, não, ela não vai ter problema. Doutora, você promete que você volta? Super didática. Aqui no nosso Facebook. Os nossos telespectadores participaram em peso. Obrigada pela sua participação, viu? Eu só queria falar uma coisa. Eu faço um Instagram profissional em que eu falo muito sobre doença renal. Então, se alguém quiser conhecer o meu trabalho, é doutora Olivia Coutinho Nefro. Esse é o meu Instagram. Tudo junto? D-R-A, doutora Olivia Nefro. Olivia Coutinho Nefro, não, é porque era isso e mudou. Doutora Olivia Nefro. D-R-A Olivia Nefro. Lá eu faço bastante conteúdo, vídeo, muito vídeo falando sobre doença renal, que é uma doença pouco conhecida, mas que as pessoas precisam saber porque é muito mais comum do que se pensa. Perfeito, doutora, obrigada.